O Nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Amém O Nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Amém O Nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Amém Tudo que se faz, tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio, eu já devo estar O Rio de Janeiro ilumina minha caminhada Se não é da cruz eu tô na pista, pé na estrada Estilo lá pra depois roupa madureira É sabadão, tem viado o tom do dia inteira Pretinha bonita, vem, chega pra cá Eu vim de tão longe ver você sambar Trouxe hip hop pra você curtir Peço diferente pra tu me ouvir Rap em Rúdico do Nome na área É o você e o samba Faz barulho aí Vamos lá, vamos lá Palma da mão, palma da mão Vontade, rap em Rúdico Deixa comigo, vamos lá E os habitantes da terra estão abusando Estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Também tão vacinando Estão fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo E só se lembram de Deus quando estão no perigo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Viva o Mickey Neto, faz barulho aí O rei do pagode Valeu, Guilherme Neto Tamo junto Valeu, sagode, valeu, swing Valeu, sagode, valeu, swing Valeu, meu pai Tamo junto sempre, ninguém Comigo Muito obrigado, Moestro Muito obrigado, banda Até a próxima Valeu, Rio de Janeiro Satisfação total Hip hop agradece Desce